É isso aí meus amigos, eu estou aqui na Serra de Teixeira, aqui na Pedra do Tendor Né, lugar muito alto, muito bonito Fica aí com as imagens aí Patos, é ali ó, Patos é ali Nesse sentido aqui É, fica aí com as imagens, siga o canal aí, Clécio Moto, canal no Youtube Clécio Félix Instagram, tá vendo? Ó, lá embaixo é a pista, Lucas tá ali, Lucas subiu comigo Vamos já descer né Lucas? Aí ó, tá vendo? É as montanhas, é Patos, só Patos lá Tá vendo? Lugar é bonito né Lucas? Quem já veio aqui sabe o quanto é bonito Olha lá embaixo, a distância É isso aí meus amigos, aqui é A Serra de Teixeira, na Paraíba Pedra do Tendor Estamos aqui nessa montanha Subimos aqui pra gravar essas imagens pra você ver Você que mora aí fora de Tapetina, de nossa região Olha aí ó, mata a saudade aí Fica com essas imagens aí bonitas Alors deixa eu ver Eu vou falar Tchau Um abraço Tchau Tchau Obrigado.